Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo está tudo bem, só que hoje estou meio refletivo. Mais ou menos, não sei. Comigo não sei se hoje está assim tão bem, está muito calor. Se comigo está tudo bem, psicologicamente e fisicamente sim, mas não está calor hoje. Hoje não está calor, está frio e está a chover. É muito triste, eu sei. Não, não estou bem, está triste. Está triste porque está a chover e está a frio. Comigo hoje está bem, está tudo bem e mais uma vez não está calor, não está assim tanto calor. Está mais ou menos, digamos que está mais ou menos hoje. Bem, eu estive aqui, estava aqui parado e estive a imaginar como é que será que eu vou estar, quais são os meus gostos, como é que vai ser a minha vida daqui a exatamente um ano. A tua vida como vai ser, vamos ver neste vídeo exatamente como é que vai ser a tua vida daqui a exatamente um ano. É por isso que estamos aqui. E hoje vamos fazer a mesma coisa, ver como está a tua vida um ano depois deste rapaz aqui a reagir e dois anos depois do outro rapaz ali em pequeno e ver como é que está a minha vida dois anos depois do primeiro rapaz e um ano depois deste rapaz aqui. Que sou eu, né? Dá para reparar, não dá? Um pouco diferente, mas dá para reparar na mesma. Eu pelo menos já acho. E é claro que hoje vamos fazer exatamente a mesma coisa. Não precisas de repetir isso todos os anos, ok Gabriel? Obrigado. Então é por isso que hoje, dia 2 de agosto de 2021, ou para ser mais preciso, dia 2 de 8 de 2021, eu estou aqui a gravar este vídeo. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, ou para ser mais preciso, dia 2 de 8 de 2022, eu estou aqui para gravar o mesmo vídeo só que um ano depois. Hoje, dia 2 de agosto de 2023, ou para ser mais preciso, dia 2 de 8 de 2023, estou aqui para gravar o vídeo dois anos depois, ou um ano depois do vídeo que eu estou a reagir. Deu para entender, né? É, deu. Hoje, dia 2 de agosto de 2024, ou para ser mais preciso, dia 2 de 8 de 2024, estou aqui outra vez mais um ano a gravar este vídeo. Para eu ver o que eu gosto hoje em dia e para daqui a um ano eu conseguir reagir a isto e ver como é que eu mudei em questão de um ano. Eu acho que mudei bastante, mas bora lá ver como é que eu mudei. Este tempo, depois de um ano, exatamente um ano, no mesmo sítio, com a mesma camisola, cabelo mais curto, mas o resto está tudo igual. Mesmo as almofadas, mesma posição da câmara, bora lá ver. Sim, e hoje também está tudo igual, continua tudo igual. Mesma camisola, mesmas almofadas, mesma posição da câmara, cabelo um pouco parecido àquele deste vídeo aqui, um pouco parecido, mas hoje está num dia rebelde, então está tipo meio despenteado, né? Mas bora lá, né? É, eu acho que também mudei um bocadinho, mas bora lá mais um ano, mesmo a camisola, que eu demorei bastante tempo a encontrá-la, porque eu não sabia onde ela estava, mesmo lugar. Também tive de fazer muita coisa para estar neste mesmo lugar, tive de, tipo, deixar de fazer várias coisas hoje para vir aqui para a minha casa fazer este vídeo. E há, mas bora lá. O meu nome é Gabriel Rodrigues. E eu acho que ano que vem o nome não vai mudar. É, ainda não vou ter 18 para conseguir mudar o meu nome. Também nem eu quero mudar. E depois de um ano, o meu nome continua a ser Gabriel Rodrigues. E também ainda não pretendo mudar, principalmente porque ainda não tenho 18. Mas eu não pretendo mudar o meu nome. O meu nome é Gabriel Rodrigues e não quero mudar, mas já posso mudar porque já tenho 18. Mas eu não quero mudar, como é claro, né? O meu nome continua a ser Gabriel Rodrigues. Eu ainda não quero mudar, mas este ano tem uma curiosidade. Sim, o meu nome é Gabriel Rodrigues, mas eu tenho um terceiro nome, que eu não vou divulgar este ano. Talvez para o próximo. É isso. Uau, este ano tivemos uma revelação extraordinária. Atualmente tenho 16 anos e não sei quantos meses e quantos dias. Até vou ver. Então, tenho 16 anos, 4 meses e 18 dias e algumas horas. Eu hoje tenho 17 anos e também não sei quantos dias ou quantas horas ou quanta coisa. Eu acho que vai ser igual, mas eu vou ver como há aquela coisa de 29 de Febré e tal. Eu vou ver há quanto tempo é que eu fiz antes, ok? Tipo, há 4 meses, 18 dias e algumas horas. E vamos ver qual é que eu disse? Eu tenho de voltar para trás, porque eu não sei qual é que eu disse mesmo. Exatamente igual, só que um ano mais velho. É, exatamente igual. Tenho 18 anos, 4 meses, 18 dias e algumas horas. Mas o Gabriel, há um ano atrás, era burro e não sabia que é sempre o mesmo. Só se houver, tipo, o dia, talvez, de 24 de... 24? Não. 29 de Febré é que mude. Mas como não houve, é igual. Por isso, não sei por que tu fizeste essa pergunta. Mas, ok, tenho um ano. Sou um ano mais velho. Tenho 18 anos. Maior de idade. Não há nada bom nisso. Só tristeza e caos e contas para pagar e trabalho para trabalhar. Muito triste. Muito triste a vida de uma pessoa com 18 anos. Mas, ok, tudo bem. Eu tenho 19 anos atualmente e aqueles dias, meses, horas todas, só que mais um. Porque este ano, sim, houve o 29 de Febré. Então, este ano mudou um pouco e é um dia a mais daquilo que os outros camaradas aqui ao lado disseram, ok? É isso. Atualmente tenho 1,65m. Bastante pequeno, eu sei. A minha idade, não. Eu sou bastante pequeno. Sempre fui. Minha altura é bastante interessante. Eu disse que era bastante pequeno para a altura. Continuo a ser pequeno. Isso aí não mudou. Mas, eu cresci 3 centímetros. Eu hoje em dia tenho 1,68m. Eu também não sabia. Eu até, há mais ou menos, menos de um mês atrás, eu dizia que tinha 1,65m. Até que eu fui fazer o meu novo cartão de identidade. E lá mediram-me. E eu tinha 1,68m. Eu fiquei muito feliz que em um ano, ou um pouco mais, cresci 3 centímetros. Uau, Gabriel. Tu agora és tipo, podes jogar basket. É mentira, claro. Eu ainda não me medi, desde que fui fazer a minha carta de identidade. Ainda não me medi. Devo ter 1,68m. Mas eu digo agora, arredondo para 70. Digo que tenho 1,70m. Porquê que eu arredondo agora, não sei. Mas é mais fácil arredondar. Tenho 1,70m. Ponto final. Talvez eu tenha crescido 2 centímetros de um ano. Não sei. Eu espero que sim. E continuo a ser pequeno. E ainda não posso jogar basket. E eu acho que não vou crescer mais também. Mas, tudo bem. A minha altura continua a ser 1,68m. Eu ainda digo às vezes que tenho 1,70m. Mas eu agora, já nem ligo. Nem ligo para isso. Eu já sei que não vou crescer. Já não cresci estes anos todos. Não vou crescer. Eu, ó. Já nem me importo. Azar. É isso. Acontece. É isso. O meu peso é 55kg. Que, para o meu tamanho, pelo recomendado, está na média. Estou mesmo tipo, no último quilo aceitável. Não de mais gordo, mas de mais magro. O mais magro seria, era muito magro para a minha altura. Mas, não sei. Eu como bastante. Tenho várias pessoas que podem relatar isso. Bem, o meu peso, acho que agora, eu não sei. Eu tenho medo da balança. A balança mete medo. Então, eu prefiro não lá ir. Mas, eu já não tenho 55. Eu acho que agora tenho de ter uns 57, 58, talvez. Por aí. Porque eu continuo a comer muito. Então, também engordei 3kg. Vamos dizer que também engordei 3kg de um ano. Uau. O número 3 está a ser muito presente neste vídeo. Que merda. Eu agora tenho 61kg. Se não me engano, a última vez que vi. Porque ainda continuo com medo da balança. Então, eu não sei o meu peso. Na verdade, não é medo. Na verdade, é falta de pilha. Falta de bateria. A minha balança está sem pilhas. Então, eu não consigo ver quantos quilos eu tenho. E eu prefiro também não ver, né? Prefiro não ver. Prefiro deixar assim. A achar que não tenho 55kg. Como há 2 anos atrás. Mas não, eu desta vez devo ter uns 61, 62kg. Isso é difícil de dizer, né? O meu peso, sim. Desta vez eu vi o meu peso. Eu, tipo, pesei-me há uma semana atrás. E não foi para este vídeo. Porque eu nem me lembrava que tinha de fazer este vídeo. Mas tenho 60... Não, calma. Tenho 59kg. Uau. Para que é que vocês querem saber o meu peso? Vocês são estranhos. Hum. O que eu mais gosto de fazer? Bem difícil. Mas eu acho que... Fazer vídeos. Ver Netflix. E ouvir música. O que eu mais gosto de fazer? Um ano depois, quando se não há ser vídeos. Porque eu ainda faço vídeos. Como vocês estão a ver, eu estou neste momento a gravar um vídeo. E adoro gravar vídeos. Ou ver músicas também. Está muito certo. Também adoro ouvir música ainda. Ver Netflix. Eu acho que agora tenho de trocar. Porque eu ultimamente não tenho visto séries nenhumas. Eu tenho, tipo, não sei porquê. Mas do nada parei de ver séries ou filmes. Vejo bué pouco. É raro ver. Então eu agora acho que... Acho que o que mais gosto de fazer é ver vídeos também. Além de gravar vídeos, também ver vídeos no YouTube. E estar no TikTok. Porque eu sou muito especial no TikTok. E eu passo lá a vida do TikTok. Então o que eu mais gosto de fazer é gravar vídeos. Ver vídeos. Estar no TikTok. Ver TikTok também é ver vídeos. E ouvir música. É isso. Ok. Agora continua a ser. Gravar vídeos. Porque eu ainda gravo vídeos. Dá para reparar, né? Senão não estava aqui. Ver TikTok está bem. Ou ver música também. Continua. Acho que são coisas clássicas. Ver vídeos. Ainda gosto. Mas eu voltei a ver séries. Agora não na Netflix. Mas voltei a ver na Prime Video. Da Amazon. E tenho visto bastante séries. Muitas mesmo. Por isso eu voltei a ver séries. Estive um ano sem ver séries. E agora voltei a ver séries. E adoro ver séries. É isso. O que eu mais gosto de fazer é este ano meio polémico. Eu dizer que gosto de gravar vídeos ainda. Porque aconteceu várias coisas. E talvez eu ainda gosto bastante lá no fundo de gravar vídeos. Só que não estou totalmente saudável psicologicamente para gostar de gravar vídeos. Mas isso é assunto para outro vídeo e não para este vídeo. E eu continuo a gostar bastante do TikTok. Eu estou há muito tempo no TikTok. Continuo a gostar de ver séries. Também vejo bastantes séries ainda. Principalmente enquanto estou a trabalhar. E ver vídeos no YouTube é raro. Porque agora não há tipo nenhum YouTuber ou alguém que faz vídeos que eu realmente goste. Então é mais difícil. Atualmente tenho 497 inscritos. E hoje em dia como vocês podem ver aqui em baixo. Hoje em dia exatamente no dia 2 de agosto de 2022. Estou com 1204 inscritos. Foi um crescimento de 800 inscritos. Praticamente um pouco de 700 e tal. 700 e tal inscritos em um ano. Para muitos pode ser pouco. Mas o ano passado ainda não levava muito a sério nesta altura. Comecei mais ou menos nesta altura a levar mais a sério. A fazer vídeos sem falhar e tal. Por isso para mim eu considero uma grande vitória. Ter mais ou menos mais de 800 inscritos aqui. Obrigado a todos. Quantos inscritos eu tenho agora? Bem, há 2 anos atrás tinha 497. Há 1 atrás 1.200 e tal. E hoje tenho 10.861. Uau! Foi um crescimento de 9.000 inscritos. 9.000 inscritos. Foi bastante, ok? 2 anos não é muita coisa. 2 anos é muita coisa no caso. Poder ter muito mais. Mas eu estou muito contente. Uau! Ok, de 400 fui para 1.200. Uma diferença de 800. E um ano depois fui para 10.800. Foi tipo mais de 9.000 inscritos em um ano. Uau! No ano passado vocês já ouviram e este ano eu tenho 16.638 inscritos neste momento que estou a gravar este vídeo, ok? Foi aí um crescimento de 6.000 inscritos. Não é muita coisa, mas para mim é muita coisa. Imaginam assim, imaginem a vossa casa com 6.000 pessoas. No caso 16.000 pessoas e tal. Imaginem só a vossa casa com essas pessoas todas. É louco de imaginar, não é? Porque cada um que está inscrito no canal é uma pessoa. Então, imaginem. No Instagram tenho 65 seguidores. Tinha 65 seguidores no ano passado no Instagram. E agora não mudou muito. Eu estou com 89 seguidores no Instagram. Pessoalmente estou tipo... Deixa-me fazer contas. 15 mais 9. 24 seguidores. Não é muito em um ano, mas tipo... Eu não me ligo muito para o Instagram. Tendo ser às vezes mais presente, mas não é a coisa que eu esteja a focar. Eu estou a focar aqui no YouTube. Então, já é normal. Eu só tenho 20 e tal inscritos. Continuo a só estar focado no YouTube. Eu quero focar mais no Instagram e tal. Só que... Eu já vou responder numa pergunta que eu sei que vem aí. Ok? Que eu já sei as perguntas. Porque eu lembro-me ainda. Mas há dois anos tinha 60 e tal. Há um ano 80 e tal. E hoje tenho 398. No Instagram tenho exatamente 500 inscritos. 500 seguidores no caso. Quando estou a gravar este vídeo. Exatamente 500. Ok. Só cresceu um 100 e tal. Mas eu também não me foco muito no Instagram. E estes tempos eu ando bastante sumido do Instagram. Desculpem. Mas é por motivos maiores. O que eu acho dos haters é bem fácil responder. Eu, na minha opinião, se eles estão a tirar um tempo deles, precioso da vida, para comentarem nos meus vídeos ou em alguma foto minha, coisas negativas, quer dizer que eles gostam de mim. Porque se eles não gostassem de mim, eles não tiravam tempo deles para criticar-me. Além que eu simplesmente ignoro e deixo lá. Ou eu mesmo respondo. Eu respondo a gozar comigo próprio. Simples. Eu meio que ainda concordo com o Gabriel de há um ano atrás. De tipo, de estar, se estão ao comentário é porque gostam de mim. Não, talvez eu não concordo tanto assim agora. Porque não é por comentarem que as pessoas gostam de mim. Que só querem chamar a atenção. Alguns é isso, eu sei. Mas não tudo, né? Mas eu acho, o que é que eu acho? Minhas inscritos. Eu agora já não me ignoro. Eu antes ignorava alguns. Às vezes deixava-me triste. Eu talvez tenha mentido no vídeo há um ano atrás. Mas realmente deixava-me triste ver aqueles comentários. Deixava-me realmente triste ver os comentários mal. Mas hoje em dia não, eu gosto de responder os comentários de hate. Então quando recebo um comentário de hate, eu vou lá e gosto comigo mesmo. Posso dizer ainda ontem, me ter um comentário e dizer que quem não tinha graça era eu. E eu disse que realmente não tinha graça porque eu não trabalhava como palhaço num circo. Foi a minha resposta. Eu adoro responder comentários de hate. Deixa-me bastante orgulhoso. Eu agora já não me ofendo comentários de hate. Agora recebo muitos mais comentários do que há um ano atrás. É claro, porque o público aumentou. Mas mesmo assim não são tantos. É muito mais comentários de amor do que, assim dizer, de hate. Por isso, eu gosto dos comentários de hate. Acho que desnecessário as pessoas fazerem. É pessoas que não têm mais nada a fazer da vida. Tiraram o tempo delas para ir lá comentar um comentário de hate. Mas tipo, o que eu posso fazer? É cada um que precisa ir tipo, what the fuck. Ok, um ano depois recebo mais comentários do que há um ano atrás e que há dois anos atrás. E o que eu acho dos haters? Nenhum, nem outro. E eu agora estou tipo, foda-se. Eu vejo um comentário, ou eu deixo lá. Eu ignoro, deixo lá. Ou às vezes elimino. Porque tipo, é raro eu receber um comentário de hate. É raro. Quando recebo eu tipo, já nem li, que são sempre as mesmas coisas. Tipo, eu não vou perder tempo da minha vida a responder àqueles comentários. Eu tenho tantos comentários bons e ótimos de pessoas maravilhosas que gostam do meu trabalho. Porque é que eu vou me dar ao trabalho e parar de responder esses comentários de amor para responder aos comentários de hate. Eu não vou fazer isso. Eu deixo para lá. Ignoro. Eu tipo, nem leio. Quando vejo que é hate, eu até paro de ler. Ponto. O que eu acho dos haters? Estes já disseram tudo o que eu tinha a dizer de que eu acho dos haters. Eu agora tipo, ai, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me chatear. Eu, ai, eu ignoro. Eu deixo para lá. Eu não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para focar que eu não consigo tirar o meu tempo para responder, para eliminar o quê. Eu simplesmente ignoro. Simplesmente deixo lá e pronto. Acabou. É isso. O meu melhor sonho atualmente, acho que é conseguir alcançar os meus objetivos, tanto aqui dentro no YouTube, como também na minha vida pessoal. E o meu sonho continua a ser igualzinho, alcançar o que eu quero aqui no YouTube. Eu sei que não fui muito específico e vou voltar a não ser muito específico um ano depois. Acho que há coisas que não são para ser ditas assim para toda a gente. Há coisas que só interessam a nós mesmos e que até dá azar, assim dizer, contar aos outros, que há muito mal olhado por aí, né? Então eu prefiro nem contar, assim dizer, os meus sonhos. Mas os meus sonhos continuam a ser alcançar as coisas que eu quero aqui dentro do YouTube e nas redes sociais em si e também na minha vida pessoal, por isso continua a ser o meu sonho. O sonho continua a ser o mesmo, não vou ser específico outra vez, porque isso confirma-se daquilo que eu disse há um ano atrás, que essas coisas pessoais é melhor deixar contigo e não dizer a ninguém. Exatamente ninguém. Ninguém mesmo da tua vida deixa as coisas para ti e deixa elas acontecer e vai atrás delas. Não contes a ninguém, que é muito melhor. E um ano depois eu posso afirmar isso. Tenho feito isso e as coisas têm dado muito mais certo do que antigamente. Por isso, para continuar assim, é o mesmo sonho. Epá, o meu sonho é ser rico, mas sempre foi. Não sei porque é que o Gabriel, destes anos todos atrás, está sempre a dizer que é crescer no YouTube, alcançar os objetivos da vida. Não. Eu quero ser rico. O meu sonho é ser rico e ponto final. Vamos ficar com isto. É ser rico. Eu tenho de parar de ser mentiroso. Tenho de ser honesto. Eu este ano estou a ser honesto. Quero ser bilionário. É o meu sonho. A minha meta, não para este ano, porque já não vai ser possível, mas para o ano que vem talvez, chegar aos mil inscritos. Será que quando estiver a gravar este vídeo daqui a um ano, será que eu já consegui? Boa sorte, Gabriel do futuro. Obrigado por me desejar sorte, porque sim, eu consegui mil inscritos, até que agora estamos com mil e duzentos e quatro inscritos. Tu conseguiste, Gabriel. Tu conseguiste. Eu estou muito orgulhoso de mim e muito agradecido a vocês que se inscreveram aqui no canal, tipo. É tão mágico ver que há um ano atrás eu estava a tentar chegar aos mil inscritos. Eu sabia que não ia ser naquele ano, que era um pouco impossível, mas este ano eu consegui. Exatamente dia 1 de julho. Há um mês atrás, aqui. Há um mês atrás, sim. Há praticamente um mês atrás. Eu consegui mil inscritos. E um mês depois já estou com mil e duzentos inscritos, tipo. Muito obrigado a todos, eu consegui a minha meta. E qual é a minha meta para este ano? A minha meta agora? É claro que tenho a minha meta. A minha meta agora, além de conseguir a monetização, acho que isso é importante aqui, tipo, conseguir as quatro mil horas, que é a única coisa que falta para a monetização, mesmo que dinheiro, eu não faça isto por dinheiro, porque se eu estivesse aqui por dinheiro já tinha desistido há muito tempo, porque já estou aqui há uns anos e nunca fiz isto por dinheiro, fiz por amor. É muito diferente quando faz as coisas por dinheiro ou por amor. Se eu fizesse por dinheiro, eu não estava aqui. É claro que não vou ser hipócrita, é claro que é bom receber, né? E eu não recebo. Mas se eu não estivesse aqui por amor, eu tinha desistido em um mês de fazer vídeos. Entretanto, estou aqui passando quase três anos. Ou mais, ou mais, que este canal já tem mais anos, desde 2016, ok. Eu tinha, tipo, já tinha desistido há muito tempo. Entretanto, ainda não desistia, porque eu faço isto realmente por amor e não por dinheiro. Mas acho que a minha meta agora é fazer... A minha meta é conseguir... é isso. É conseguir fazer mais vídeos, conseguir que vocês gostem. E é claro que agora é sonhar algo, mas agora a próxima meta é 10 mil inscritos. Eu sei que quando eu gravar este vídeo, o ano que vem, que eu não vou ter 10 mil inscritos. Eu sei que é impossível, né? Posso até desejar-te sorte, Gabriel, do ano que vem. Mas eu sei que é impossível. Mas, tipo, 10 mil inscritos acho que é a minha próxima meta. Além de 4 mil horas assistidas e ativar a monetização, mesmo que isso não seja muito importante para mim. É claro que é importante, se eu não posso ser hipócrita. Mas não é assim, então. Eu acho que a minha próxima meta é 10 mil inscritos, mesmo que eu saiba que ano que vem, quando eu estiver a gravar este vídeo outra vez, eu não vou ter esses 10 mil inscritos. Mas tudo bem. Bem, Gabriel, conseguiste a tua meta. Tens 10 mil inscritos um ano depois. No caso, conseguiste os 10 mil inscritos em 28, 29 de junho. Junho, sim. Conseguiste, que até fiz uma live. A monetização também conseguiste. E a minha meta para o próximo ano é 20 mil inscritos. Será que vamos conseguir, quando eu gravei este vídeo no ano que vem, ter 20 mil inscritos? Ok, eu não consegui a meta do ano passado, chegar aos 20 mil inscritos, ok? Não faz mal. Eu também tenho de admitir que eu este ano, como comecei a estudar outra vez, a trabalhar outra vez, eu diminui bastante a frequência de vídeos, mudei essas coisas todas e o meu canal meio que baixou, então não cresce tão rápido. Mas estou bastante contente. A minha meta para o ano é conseguir dar conta de tudo e não parar de gravar vídeos. Porque cada vez, cada dia está mais difícil de continuar a gravar vídeos e sair ativo nas redes sociais. Por isso, a minha meta é continuar a gravar vídeos e eu não quero jogar neste vídeo. Então, bora lá, continuar para o próximo, né? O meu estilo de música atualmente simplesmente não tenho. Eu sou bastante etlético. Acho que é assim que se diz. Eu gosto de ouvir vários tipos de músicas. Depende do meu humor no dia, depende do dia, depende da altura que estamos, na altura que eu estou a viver na minha vida. Eu gosto de rap, como também gosto de trap, ou de pop, ou de sertanejo, ou de funk. Eu gosto de tudo. Depende da altura da minha vida que eu estou a viver. E o meu estilo de música favorito continua a ser o mesmo. Eu não tenho estilo de música favorito. Eu... Depende da altura da vida, depende do momento que eu estou a sentir, do sentimento, da emoção que eu estou a sentir. Que eu ouço a música. Eu sou bastante etlético. Eu continuo a ser. Adoro todas as músicas. Sim, por isso. Continuar a ser igual é a mesma coisa, ok? Eu continuo sem estilo de música. Eu ouço todas as porcarias que me aparecem no TikTok. Eu só uso música nos TikTok e é raro ouvir música em outro sítio. Ops, desculpem. Eu sei que lá a música não é completa. A minha música favorita hoje em dia é a São Paulo, de Yuri não sei o que. É a minha música atual favorita. A minha música agora favorita, ou é uma que saiu há pouco tempo porque a banda vai virar no TikTok é... Eu apagaria tudo o que nós dois... Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sei o nome da música, eu apagaria tudo o que eu fiz, alguma coisa assim. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei. Essa música ia Running Up To Hill. Running Up To Hill. Alguma coisa assim. Que ficou bastante famosa com Stranger Things. Stranger Things. Aquela música quando ela corre, quando a Max corre do Vecna. Essas duas são as minhas músicas preferidas, já estão. É claro que para o ano eu vou ter outra música preferida, porque a música preferida eu acho que muda de mês a mês. Sim, a minha música preferida mudou. Coisas no Silêncio, de Carolina Gelantes. É a música que eu tenho mais ouço ouvido ultimamente. É essa música. Vai ser a minha preferida deste ano. A minha música preferida este ano, ou este mês, este momento, é... Ela não sabe, pois não, da Bárbara Tinoco. Estou totalmente feciado. Ouço a cada segundo do dia e canto a cada segundo do dia. Eu já sei cantá-la de cor e tudo. É isso. Algum projeto em mente. Eu acho que o único projeto que eu tenho em mente, que eu possa dizer, é de fazer mais lives. Uma coisa que ainda não estou a fazer por conta da minha internet, que estou a olhar para ela agora. De ser uma merda. Mas quem sabe, daqui a um ano eu já esteja a fazer lives, né? Ou muito antes, né? Pelo menos eu espero. O meu projeto, algum que eu possa dizer, continua a ser fazer lives. Porque desde o ano passado até agora, um ano depois, eu ainda não fiz mais nenhuma live. Eu só fiz uma live aqui no canal, que foi em Abril do ano passado. E até agora não fiz pelo mesmo problema. A minha net, que estou a olhar para ela neste exato momento, continua a ser uma merda. Não por causa do plano em si, mas por causa de onde vivo. A net não apanha fibra nem nada. Apanha o máximo de 5 gigas de download e 0,40 de upload. É por isso que eu demoro, tipo, 24 horas para postar um vídeo no YouTube. Mas sim, o meu projeto continua a ser a fazer lives, que eu gosto de fazer lives. Mas eu não posso. Nem de ir para casa a outras pessoas a fazer lives, né? Igual, é igual. Ainda não fiz uma live até hoje. Só fiz uma no Instagram, quando batemos 10 mil inscritos. Mas no YouTube não fiz pelo mesmo problema. A minha net continua a ser uma merda. Mas já estão a resolver isso e eu acredito que para maio do ano que vem, mais ou menos hoje, um ano que vem, já vou conseguir fazer lives. Porque a net já vai ter fibra e tal, então já vou conseguir fazer lives. Outro dos meus projetos é fazer uns vídeos para o Instagram e para o TikTok. Mas eu ainda não tenho de ter tempo e cada vez tenho menos tempo, por isso estou a ver como é que vou fazer isso. Mas já tenho isso em mente e no papel há bastante tempo. Só falta começar, ter tempo para começar. Mas bora lá, a ver o resto. Epá, este Gabriel já me está a dar raiva. Estes anos todos, o projeto é fazer lives. E continuam a ser fazer lives. Eu não tenho mais outro projeto. Ele diz sempre que tem outros projetos que não pode dizer, mas eu não tenho outros projetos que eu não posso dizer. O meu projeto é continuar a gravar vídeos porque está bastante difícil. Eu quero fazer lives porque eu adoro fazer lives. Eu fiz poucas vezes, mas eu adoro fazer lives. Adoro. Mas a internet, a fibra, era para vir em maio e ainda não meteram a porra da fibra. Então por isso que eu não consigo gravar lives. E nem postar vídeos nesta casa eu consigo. Puta que pariu desta internet, pá. Estou enervado, sim. Estes anos todos a dizer a mesma coisa e ainda não tenho fibra. Quando é que vem? Disseram que é para maio. Já estamos em agosto. Então. Calma, Gabriel. Calma. A minha comida favorita no momento é lasanha. Mas lasanha comprada, não feita em casa, mas comprada de uma marca específica, é a minha comida favorita. E a minha comida favorita continua a ser a mesma. A lasanha comprada da mesma marca é a minha comida favorita até hoje, sim. A minha comida favorita agora é panados. Para brasileiros que não entendam o que é panados, panados é tipo um filé mignon à milanesa. Um bife empanado, um bife com uma farinha à volta, é isso. Panados. É a minha comida favorita. E eu comi ontem, inclusive. Mas é a minha comida favorita hoje em dia. É. A minha comida preferida continua a ser a do ano passado. E inclusive comi exatamente ontem à noite. A minha última refeição foi essa, que é panados com arroz e assim. E eu gosto bastante de arroz de legumes e tal. É essa a minha comida preferida. E eu comi-la ontem. Então é uma coincidência bastante grande. E já. É muito bom. A minha sobremesa favorita é a letria. E já é desde quase que eu nasci. Então eu acho que o ano que vem não vai mudar. Acho que vai continuar a mesma. Mesmo que eu não a coma muitas vezes, já não como há dois anos praticamente. A minha sobremesa favorita continua a ser a letria. Mesmo que eu não a coma desde 2019. Sim. Desde 2019 que eu não a como. Mas continua a ser a minha sobremesa favorita. Mesmo que eu não a como há tanto tempo. E como eu já disse, é desde pequeno e eu acho que ano que vem. Eu espero que já tenha comido nesta altura, que já tenha comido a letria. Porque eu adoro. E eu não comi desde 2019. Estou muito triste. Mas tipo, é. A minha sobremesa favorita continua a ser a letria. E sim, Gabriel. Eu já comi. Comi no Natal. No Natal do ano passado. Neste Natal aí, depois desse vídeo. Há pouco tempo. Há oito meses atrás. Comi a letria. E é. E continua a ser a minha comida favorita. E para o ano ainda vai ser. Eu acredito que sim. Mas vamos lá ver. A minha sobremesa favorita continua a ser a letria. Eu agora este ano já comi várias vezes. No Natal e em outras festividades e tal. Comi várias vezes. Mas ainda não comi a da minha avó. Ainda tenho de comer, né? Desde 2019 que não como a letria da minha avó. E é a pessoa que faz melhor letria. E eu espero este ano conseguir comer a letria dela, né? Ok. Difícil. Não sei. Letria é uma sobremesa que... Eu hoje estou muito sensível. Eu devo estar no TPM. Eu estou muito sensível. Eu choro por qualquer coisa. Mas a letria é uma sobremesa da minha infância. Que a minha avó sempre fazia para mim. E é por isso que é a minha preferida. E nunca vai deixar de ser. E eu espero este ano conseguir comer mais uma vez a letria da minha avó. Ups. Ai, ai. Não sei porquê que eu estou a chorar. Estou sensível hoje. Não, atualmente, infelizmente, não tenho nenhum animal de estimação meu. Só tenho os meus sobrinhos que adoro-os muito. Que são dois cães. Uma cadela e um cão, né? Mas meus, meus, atualmente não tenho nenhum animal de estimação. E passado um ano, continuo a não ter nenhum animal de estimação. Não, eu tive, né? Está ali uma foto dela. Mas infelizmente faleceu. Mas há um ano atrás já não tinha. Já tinha falecido. Mas continuo a ter os meus dois sobrinhos lindos. A minha princesa, a Pipoquinha, que também já apareceu aqui num dos vídeos. E o Nutnut, o Nutnut, o Snupinho. Também continuo a ter os meus sobrinhos que é como se fossem meus. Eu acho como se fossem meus, né? Eu adoro-vos. Se vocês estiverem a ver este vídeo, adoro-vos. O tio adora-vos, ok? Mesmo que ele não vos dê a presentes. Ele é mau, o tio é mau. Ele é um mau tio. Ok, continua. Não tenho animais de estimações. Animais de estimações. Animais de estimação não tenho. Só tenho os meus sobrinhos lindos. Que ainda continuo a tê-los. A minha Pipoquinha, o meu Snupinho, que neste momento até é tão longe de mim, né? Sinto saudades vossas, ok? Ok, o tio sinto saudades vossas. E o tio ainda não vos deu presentes desde o ano passado. O tio promete que vai-vos dar presente este ano. No Natal, ou quando vocês estiverem antes. O tio vai-vos dar um presente este ano, ok? E o tio gosta muito de vocês. Por isso que estiverem a ver isto, vocês sabem. Mas só se a bossa vai me ter-vos a ver isto. Porque senão, vocês não vão ver. Né? Porque são cães. É isso. Se tem animais de estimação, ainda não. Meus não. Continuo a ter os meus sobrinhos lindos. Pipoca ou Snupi. E agora tenho outra sobrinha que não é um animal. Mas tudo bem. Isso não conta como animal de estimação. Gabriel para de ser mau. E ainda não dei um presente aos meus sobrinhos. Eu disse que dava o Natal, mas eu esqueci-me. Desculpem. Talvez este ano de Natal. Talvez um dia. Eu não sei. Eles nunca sabem quem é a pessoa a dar presentes. Já sabem. Eu não sei. Eu estou confuso. Eu não sei se vou dar presentes. Talvez sobrinhos. Desculpem. Espero que vocês não tenham a ver isto. Espero que a vossa mãe não me meta a ver este vídeo. Ela não vê os meus vídeos. Então, já. E foi isso, pessoal. Mais um ano com mais um vídeo. Desta vez um pouco diferente. Não foi assim um react, ok? Foi assim mais um vídeo a ver os 4 anos. Já que é o quarto ano que eu estou a fazer isto. E repara-se que mudou bastantes coisas nestes 4 anos. Muda bastantes coisas. E é assim, eu espero que no ano que vem eu consiga nestas já gravar vídeos para fazer a quinta vez deste vídeo. Espero bem que sim. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? E vamos ver se para o ano, na mesma data, eu estarei aqui a gravar este vídeo. No mesmo lugar, com a mesma camisola que eu... Esta camisola eu vou guardá-la só por causa disso. Nunca vou meter para o dedo porque... Acho que ver esta camisola nestes vídeos todos e tudo é bastante especial. Eu estou... Eu vou gravar o vídeo. Eu não consigo gravar porque eu choro. Eu digo alguma coisa que não tem nada a ver. Começo a esperar. Mas eu espero que no ano que vem eu ainda esteja a gravar vídeos. Não é, pessoal? Mas o vídeo de hoje foi este e... Eu espero-vos ver no próximo ano. Tchau.